Moradores de Salto de Pirapora reclamam da falta de manutenção em um bairro da cidade. Um local específico tem tirado o sono de muitos deles. Veja na reportagem o porquê. Esse terreno a menos de 500 metros do centro da cidade de Salto de Pirapora é motivo de reclamação dos moradores do bairro Santa Julieta. O lixo tomou conta de alguns pontos. É muita sujeira com possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Em túlio, material de construção e muitos pneus. Detalhe, esse terreno é da prefeitura. Você pode ver, eles cobram tanta gente, multa as pessoas, o terreno está aberto e o deles mesmo está tudo largado. Enquanto nossa equipe estava no local, os pneus foram retirados e levados para reciclagem. Segundo os moradores, há muito tempo não viam ninguém por aqui. Faz uns 40, 50 dias só. Que eles, de vez em quando, quando eu vou lá reclamar, eles vêm dar um buraco para falar que fez. A sensação dos moradores é de abandono. O mato e a sujeira levam para dentro das casas, desde baratas até escorpiões. Luciana foi picada por um no mês passado. O meu quintal eu sempre preservo ele limpinho. Os vizinhos também mantêm limpinho. Então não tem como, né? Com certeza veio daqui de fora mesmo. Aqui era uma usina de asfalto que foi desativada, segundo os moradores, há mais de 10 anos. E depois disso o terreno ficou abandonado. Apesar de cercado, em alguns pontos é fácil para alguém passar. Reclamações já foram protocoladas na prefeitura, mas uma solução ainda não chegou. Do outro lado da rua, outro problema. Esse terreno, também da prefeitura, segundo os moradores, abandonado. Mato alto que já encobriu a calçada. Quem passa por ali, divide a rua com os carros. A gente fica de alerta, né? Fica olhando para ver os carros que estão vindo, que estão voltando. A gente fica sempre de olho aqui. Dona Irassema mora no local há 30 anos e reclama do abandono. Nós pagamos o imposto certinho e eu acho que nós devemos, temos que ter uma boa atenção, né? Porque nós somos moradores aqui, há mais de 30 anos a gente mora, meu marido nasceu aqui. Os terrenos são próximos a uma escola e um estádio, local frequentado por muitas crianças, o que também preocupa os moradores. São vários problemas em mesmo bairro, os moradores pedindo aí uma atenção especial da prefeitura, para que eles possam viver de uma forma mais tranquila, se sentindo seguros, tanto em relação a evitar que crimes sejam cometidos ali no local, porque tem um mato alto, como também em relação à saúde dos que moram ali, já que tem vários terrenos abandonados, né? O pessoal acaba jogando lixo e acaba podendo ser até mesmo um criador para o mosquito da dengue, por exemplo. A gente questionou a prefeitura de Salto de Pirapora sobre todos esses problemas que foram relatados pelos moradores na reportagem, mas até o fechamento dessa edição do SPECOR nós não tivemos retorno.